Mas tem um segredo, tem que ser do meu jeitinho Vou te dar uma dica, faz desse jeito Faz desse jeito Me trabalha na frente, vê se eu não te vai Vai, 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 vai Sua mata dura, pode, pode, pode Ela vem, só vem, só vem, só vem, só vem Boa noite Boa noite Fica preparada na vida Esse título basta Esse título basta É que eu vou lá no meu povo da minha pirata É que eu vou lá no meu povo da minha pirata Ah, eu sou moça na pirata Ah, eu sou moça na pirata Eu vou lá no meu povo da minha pirata Esse título basta É que eu sou moça na pirata É que eu vou lá no meu povo da minha pirata Eu vou lá no meu povo da minha pirata Ah, eu vou roder na piroca Ah, eu vou roder na piroca Eu vou ver o meu orgulho A minha filha tá espiritual Fica essa caminhada Que eu vou roder na piroca Você tá lá no YouTube? Eu mexo pra mim, fica rindo Pesado de muito mais rindo Amigado Né, menino Disse que eu tô diferente, disse que eu tô graças a Deus Mas tem o chagrado, eu fiz sério, eu vou te dar um nó de cara Faz desse jeito, faz desse jeito Fica na minha frente, desce a luz do Pará Vai, vai, vai pra mim, vai, vai pra mim Vai, vai, vai pra mim Disse assim, desce a luz do Parque Disse assim, desce a luz do Parque Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 E já que não quero desunir, pode me ser do que não E já que não quero desunir, pode me ser do que não Tô perto do mal, não tem um chato não Tô perto da garrafa, não tem um chato não Tô perto da garrafa, não tem um chato não Tô perto da garrafa, não tem um chato não Oi! Vem bater de profissional, joga meu apoio, por favor Só tem que curtir a garrafa, não tem um dedinho pro ar Foi nossas mesmas o que eu escolhi Fecha o beijo, eu tô sentindo Chegou no quarto, eu quero ir pra mim Mas a rir, vem se encheu, vem-se não Manja o dinheiro, me deu-te eu ocado Vão seu passeio, então Traga meu apoio, sem perdoa, não tem um chato não Tomei extra, eu sigo com muita gente É, não sei se eu que forçar um moleque E o nada é um sinal Desse prazer No dia que conhecei tu é uma coisa Já faz um tempo eu me sinto sozinho Eu vou com esse vestido é o barulho Mas tá entendido nessa diária E essa desacenda É que os problemas já me presidam E essa desacenda Eu vou com esse vestido é o barulho Eu vou com esse vestido é o barulho Eu vou com esse vestido é o barulho Mas tá entendido nessa diária E essa desacenda E essa desacenda Eu vou com esse vestido é o barulho Amém. Eu não quero Preparando a vida Eu sei que tudo basta Preparando a vida Eu sei que não gosta Pense que eu vou lá no cocô Com a minha piroca Pense que eu vou lá no cocô Com a minha piroca 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 Com a minha piroca